Dura, acho que agora que eu comecei a gravar Agora que apareceu um polinho pra mim Vai, João, vai, João, continua Vai, Vi, vai, Vi A mão também, Vi, vai a mão também Como é que é, vai, João, ensina ele na mão Ah, não, deu 4 minutos Acho que eu lembro daquela hora Isso aqui é minuto, não é? Não, tu falta Ah, é? Ô, João, vai de frente, vai ali, ó Vai pra lá Vai, essa é melhor, vai Cansaram? Cansou, cansou, quer parar? Quer parar, Vinícius? Não O Vinícius não quer que faça gravar, hein O Vinícius não quer que faça gravar Encerra os dois Encerra os dois, junto, vai assim, vai, tchau Vai, encerra os dois, abraça os dois, tchau Tchau